Música Boa rapaziada, começando mais um vídeo Dá um salve, Gordeiras Põe um salvinho Quintalzeira tá como? Olha que céu, parça Cê é louco Que não é passo Quebrada tá naquele nível Fazer ar, meter marcha ali no quintalzão Fala aí, Gordão, mano, é marcha Aquele salvão Caralho, caberinho na regra do garoto Peraí, Rodolfi Ai, Rodolfo Robode Que não é passo Fazer ar, oitentinha Cara, o céu tá lindo Daqui não é passo, céu, mano Cê é louco, olha isso, parça Se for gravar, até aí eu vou meter marcha Tá encosta então, mano Tão gravando já Vamo embora Instagram também, tá ligado Tá no alto? Tá no alto Você tá atirando Você tá atirando o bagulho Folgado, mano O cara é folgado Tá, vai lá Tá no alto Você tá atirando o bagulho Você tá atirando o bagulho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carburada que fala, né? Vai lá, vai lá. Será que pega? Será que pega? Já disse que a marra não vive. Será que não vive mesmo? Deixa eu ver só. A gasolina tá aberta. Será que pega? Dá aquela bombada de lei, né? Vai lá. Olha. Vamos lá. 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 Aquele salvinho, quando ele vira o boné pra trás vai dar merda. Olha que visão. Você é louco esse céu? É que o céu já escondiu. Carai, cabecinha de coco, hein? Vai, Rodolfo, manda. Manda. Se eu não mandar, eu vou mandar. Manda, manda. Segura, então, Jordão. João, vem de lá, por favor, vem de lá. Ele é fácil? Vem de lá, vem de lá. Manda, então, vamos lá. Vem de lá, encontrou? É. Cambra a minha. Willing Boys. Vai, vai, vai. Mostra por que o Willing Boys me tratou. Retardado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu esse gringo no quintal do Grau? Caralho, coitado dos vizinhos. Aí berra demais. Quintal do Grau tem espaço. Vamos lá. 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 Tem umas 5, 6 motos no quintal. Maior carro do dono da casa. Tá doido. Vamos lá. 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 Saiu o escapamento. Saiu o escapamento. Para, para. estamos lá.